Salve galera, beleza? Eu sou o Alexei e hoje nós estamos em mais um dia de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Já quero pedir o like de vocês quem tá curtindo a série e ontem a gente começou na verdade a jogar com o Naruto, né? Só que eu vi muito comentário e vocês pediram pra gente jogar com o Sasuke Porque o Sasuke realmente é um cardinho assim mais legal de jogar Mas é questão de gosto, tem pessoa que gosta mais de Naruto e tem pessoa que gosta mais de Sasuke Eu gosto mais de Sasuke A aldeia oculta da Folha Lá estava Um garoto cujo clã foi erradicado por seu irmão mais velho Um garoto chamado Sasuke Uchiha Ele viveu em paz por um tempo Mas assim que começou a trilhar o caminho da vingança, ele mergulhou nas trevas E finalmente conseguiu vencer seu irmão Itachi Uchiha Ele descobriu a verdade por trás das palavras do seu irmão e que a aldeia da Folha era o verdadeiro inimigo Logo as pequenas chamas de ódio se transformaram na conflagração que foi a quarta grande guerra ninja E com a erupção do terrível conflito Enquanto corria rumo ao campo de batalha Sasuke Uchiha viu alguém completamente inesperado Seu irmão havia sido revivido no mundo físico É do Tensei Com o passar do tempo Os dois se entenderam e finalmente Voltaram a ser irmãos Depois de morto E então, após conseguir fazer o que pretendia Itachi desapareceu na luz Eu sempre vou amar você Deixando Apenas uma verdade Com o seu irmão menor Itachi é surreal E galera, quero agradecer também a quem pediu pra mim colocar o jogo em português Eu tinha esquecido que dava pra colocar em português a dublagem É muito linda a dublagem dele Tá, acabou novamente Ah, a gente vai começar então a jogar com o Sasuke a partir daí Da taca, né Quando ele cria a taca Jogo Nossa voz do Suiketsu tá diferente, né Então, eu quero saber O que querem comigo Por que vieram até aqui atrás de mim O Sasuke tá quase igual Ah, bom, é que A gente encontrou um pergaminho inacreditável No esconderijo do Orochimaru Dá uma olhada Então, impressionante, né Sim Eles possuem todas as respostas Há alguém Que eu preciso ver agora Hã? E quem seria? Orochimaru Hã? Mas Do que você está falando? Você o congelou? Você conhece o Orochimaru Acha que isso seria suficiente pra derrotá-lo? Jugo Traga aquela mulher também Quem é ela? Uma ninja da aldeia da folha Que o Kabuto raptou Sem ser O selo absorveu o chakra do Orochimaru Vamos usar isso pra invocar o Orochimaru de volta Ei, espera um pouco Reviver o Orochimaru é perigoso demais Tá me ignorando? Maldição libera- Que nojo Já vou começar brigando com Orochimaru É isso, então É isso Tá, vamos ver Eu vou tentar começar a completar todas as missões Ganhe com mais de 70% de saúde Hã? Ninja de Suigetsu Ninja de Jugo E finalizo o inimigo com a técnica secreta Tá Eu tenho que usar então O Júlio de Suigetsu E o do Jugo Peguei Eu vou tentar não perder muita vida Rapaziada Redulta-se a Cintas Você ainda está atrás do Sasuke? Boa pergunta Nossa, estamos começando Peguei Nossa, o Jugo também é brabo, hein Ele só está tentando enganar você Eu vou matar ele de novo Boa Essa luta foi um tédio Ah, já matei, cara Nossa, eu não consegui as conquistas Eu também dei dois especial Já foi o suficiente? Sim, eu já me aqueci Isso basta por hora Lutar com ele me fez perceber Que ele está um pouco diferente de antes E então? Orochimaru Eu quero que você faça uma coisa pra mim Sim Você não precisa explicar isso tudo Eu tenho observado ele o tempo todo Lembra? E quando os encontrar, o que vai fazer? Eu sei Muito pouco Quero que eles me contem tudo Não precisa se preocupar com tudo isso Você ainda é só uma criança, afinal Não Não sou uma criança, não mais Não posso mais ser uma criança Eu preciso saber como tudo começou Eu preciso saber quem eu deveria ser O que eu deveria estar fazendo Eu quero saber tudo Pra que eu possa decidir o que isso significa pra mim Quero ver com meus próprios olhos E decidir o que precisa ser feito Sabe, acho que agora Eu gosto de você Muito bem Eu vou ajudar você Venha comigo Pra onde? É para um lugar que você conhece muito bem Então venha Vamos ver Conorra Será que eles vão? Tudo bem Aí a gente terminou o capítulo Taca voa novamente E eu não consegui completar as missões Eu foquei muito na especial Que droga Ganhei um S Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Deixa eu ver o resultado aqui Não foi massa Não foi ruim não Eu só não consegui as missões, né cara Era para me conectar Um ninjutsu de Suigetsu Eu esqueci De fazer o ninjutsu Aí tá bom Beleza Agora é ao nosso destino A próxima missão Agora eu posso jogar aqueles que todos sabem Os Okages aparecem Nossa Agora vai ser zica demais Vamos ver a cutscene Nossa Quem iria imaginar que tudo isso estava embaixo do santuário da folha Agora vamos começar Selo do ceifeiro da morte Liberar Para usar o jutsu descrito no pergaminho É necessário essa máscara Ah é o ceifeiro da morte Ao usar a máscara Você invoca o ceifeiro Que se apossa do usuário Então Poderemos liberar coisas que haviam sido seladas Pelo ceifeiro Mas ele não arranca uma parte de você Ou um braço Ou coisa assim Jugo Jugo Sasuke Suigetsu Prepare-se Agora Jugo Use o seu chakra Para começar a extração do Sasuke Isso Deve atrair os esporos do zitsu Que o tobe colocou Como um cão de guarda do Sasuke Eles vão servir Como sacrifícios para invocar os quatro Jutsu Jutsu De reanimação Venham Venham Aqueles que sabem tudo Os antigos Hokages Essa é a melhor parte do anime Não tem base Essa parte até refio de assistir Cara O primeiro Hokage Hashirama acende Em carne e osso Temido como o deus De todos os ninjas Mas o que é Que está acontecendo aqui? Parece ter sido o selo Do ceifeiro da morte Eles devem tê-lo liberado De alguma forma E então Usaram Reanimação Então Primeiro Hokage Parece que fomos trazidos De volta à vida Reanimação de novo? Parece que ninguém está com problema Para usar o Jutsu Que eu inventei Existe uma razão Para tudo isso Eu apenas preparei tudo isso Para garantir os desejos dele Meu nome é Sasuke Uchiha Tenho algumas perguntas para vocês Hokages O que? Sasuke? O que? Terceiro Porque obrigou meu irmão A fazer o que ele fez Entendo Então você sabe Eu ainda quero ouvir da sua boca Tudo sobre o Itachi Essa catacena vai ser grande Pelo visto Porque é uma grande história Ele matou seus companheiros de clã E impediu um golpe E sozinho Ele evitou uma guerra Sem precedentes Depois disso Ele até mesmo Se infiltrou na Katsuki Como espião Para manter a aldeia segura Tudo isso Com uma simples condição De que eu protegesse você O irmão mais novo dele Deve bater a dor no peito né Primeiro Hokage Eu te pergunto O que é a aldeia? E o mais importante O que significa ser um ninja? Itachi Meu irmão Estava preparado para proteger a aldeia da folha com sua vida Apesar de saber que estava sendo usado pela aldeia Ele tinha orgulho de ser um shinobi da aldeia da folha O que significa desistir da própria vida Para proteger a aldeia E o ninja que criou tal situação E que acha que está tudo bem Quero ouvir de você E quero ouvir a verdade Para que eu possa decidir por mim mesmo Eu deveria me vingar da aldeia Ou Se vingar da aldeia Acha que eu simplesmente vou deixar você Tobirama Eita É aí que eles mostram o que que manda Abaixa sua mão É aí que ele mostra o que que comanda o negócio Que seja Bem Com licença Bem Disse que queria saber sobre a aldeia Vou ficar feliz em contar o que quer saber Mas pode levar algum tempo Não Apenas fale para o garoto O que ele quer saber o mais rápido possível O que você quer dizer Estamos no meio de uma guerra aqui Madara Uchiha voltou à vida E ele está querendo destruir até o último ninja do mundo Sim Eu posso sentir a presença De um chakra poderoso à direita O segundo Hokage está certo Também estou sentindo um chakra intenso Mas Não é só isso Não Eu acho Essa sensação Naruto Você também vai lutar Não vai? Simadara voltou A conversa terá que esperar Não podemos ficar sentados aqui Sem fazer absolutamente nada Simadara voltou Desculpe Mas se você quiser ir para o campo de batalha Temos que terminar nossa conversa primeiro Se não puder dar as respostas que Sasuke deseja Eu não duvido Que ele use todos vocês para destruir a aldeia da folha Maldito seja Orochimaru Não se preocupe Orochimaru Nós entendemos Nossa prioridade deve ser encontrar um jeito de ajudá-lo com aquilo que está incomodando ele Nossa senhora Então Por onde eu devo começar? Muito bem Para explicar o que uma aldeia e um ninja são Antes vou explicar sobre os dois clãs O Chihra e Senju Sobre Madara e eu mesmo Ah se falar Senju Eu falava Senju Nós lutamos e lutamos Nós dois estávamos quase sem esperanças E sabíamos que o final estava chegando para um de nós Olha eu vou brigar Destrua Madara Não é possível usar uma técnica secreta Ganha com mais de 70% Acerte um ataque de ninjutsu Realize uma combinação de 15 golpes E conecte com um remesso Tá Sai para lá Deixa eu carregar meu ninjutsu Madara não dá A gente tira Ôi o cara Não dá nem jutsu Véio Peguei Não há aldeia Não nos ninja Prefiro isso Vamos lá Tome isso Vai conseguir a conquista de ninjutsu Vai conseguir a conquista de ninjutsu Ai cara Só que isso é muito difícil de fazer O Madara fica me impressionando Que ódio Madara Acabou Então Acabe logo comigo Você não consegue? Este é o seu problema Hashirama Você é muito mole Eu protegerei a nossa Não Protegerei a minha aldeia Não importa o que aconteça Acredito que proteger a aldeia Significa proteger o seu povo Os ninjas As crianças Não importa Quem seja Meu amigo Meu irmão Ou meu próprio filho Não perdoarei ninguém Que ameace a aldeia Que isso? Está confundindo suas prioridades Um dia Isso criará a escuridão Na aldeia Foi aí Que encontrei minha determinação Minha determinação Para proteger a aldeia Até seu amargo fim Eu Não sei como ele se ressuscitou Mas Definitivamente Enterrei o meu amigo Naquele dia Pelo bem da aldeia O que me leva A aldeia em si O que o Madara e eu Imaginávamos no início Era um lugar para os clãs Se juntarem E se unirem Uma maneira que possibilitasse Levar ordem ao caos E mantê-lo assim Um lugar seguro para as crenças De paz verdadeira Onde nenhuma batalha Sem sentido Seria travada Mas o fato é que Criou uma escuridão Como aquela Que o seu irmão Itati Carregou Pode ser que Madara Estivesse certo Pode ser que ele tenha previsto Tudo aquilo Fui eu que criei aquela situação Apenas eu Fui o único a concordar com ela O único Para mim um ninja é Alguém que Suporta tudo o que for necessário Para conquistar seu objetivo No entanto Um ninja também é formado Pelo tipo de objetivo Pelo qual luta Assim como Madara e eu Então um ninja É alguém que suporta o que for Para alcançar o seu objetivo Foi com essa ideia Que eu construí a aldeia Mas O Madara tinha outro ideal Eu não sei nada sobre A ressurreição atual do Madara Eu não sei o que está por trás Dessa ideia De eles terminar os ninja do mundo Mas Tsukuyomi infinito Independente de clã Credo, país ou qualquer coisa Ele quer aprender todos Em um genjutsu Para que ele possa fazer as coisas Acontecerem como ele deseja Tudo O que o meu irmão e você Lutaram tanto para proteger Ele quer destruir tudo Se é assim Não podemos ficar aqui Nem mais um minuto A dublagem do velhote é ótima Que você ouviu a explicação Do primeiro Hokage O que pretende fazer com ela Vai apontar Sua lâmina Contra a aldeia da folha Ou você O Itachi é zica Não tem como Me perdoe Eu sempre menti para você Eu pedi para que você me perdoasse Mesmo enquanto eu o afastava Eu não queria Envolvê-lo Mas agora Eu penso desse jeito Talvez você pudesse ter mudado papai Mamãe O clã Uchiha Se eu tivesse encarado você honestamente Desde o começo Se nós tivéssemos dito a verdade Um ao outro Como iguais Eu falhei Não me colocarei acima de você E nem direi o que é certo E o que é errado É tarde demais Então dessa vez Para variar Deixe-me contar Uma pequena verdade Tudo bem Se você nunca me perdoar Mas Não importa o que você vai se tornar Eu te amo Eu sempre Vou amar você Eu vou para a batalha Agora que começa Itachi Não foram em vão Belas palavras Vamos então Nós não temos tempo a perder Então é esse o caminho Que você escolheu Agora Mostre do que você é capaz Mostre para mim Sasuke Uchiha O seu novo vento Muito zica rapaziada Aqueles que tudo sabem Sim Cara Essa daqui é uma das melhores cutscenes que tem Que é a parte que os Hokages Que os Hokages voltam No caso Que os Hokages voltam Meu Deus Tirei logo um B Muito ruim Tá bom Tá bom Então Eita Tem mais cutscenes Ah não tem não Beleza A gente parou aqui então E desbloqueamos agora O outro lado da história Tem uma parte secreta aqui embaixo Aqui a gente pode sonhos e conquistas Que é uma parte do Hashirama e do Madara Mas isso a gente vai deixar para outro dia Se vocês gostaram e querem mais Naruto Shippuden Ultimate Game Story 4 Deixa o like e escreve que é muito importante Fui